Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. 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 Amém.